Eu conheci o Paraíso dos Fucinhos em 2012 e eu sou uma das voluntárias que trabalha na parte de resgate. Por dia a gente recebe mais de 30 pedidos de resgate. A gente vem acompanhando que cada vez mais o abandono está crescendo, os animais, assim, eles não têm voz própria. Se o que a gente faz aqui, por menor que seja, já é, assim, um pouquinho, né, uma gotinha, que vai fazer a vida deles melhor. Eles precisam de adaptação, de contato com as pessoas, para daqui a pouquinho encontrar uma família. Eles têm uma capacidade muito forte de esquecer o que eles passaram. Precisa ter mais adoção, precisa ter mais conscientização, precisa ter mais amor. Eles têm um coração muito grande, então se eles puderem dar uma chance, um cachorrinho, um gatinho, um cavalinho, animal que seja, o mundo vai ficar muito melhor. O mundo precisa de mais voluntários doando seu tempo e seu amor. O mundo precisa de mais voluntários doando seu tempo e seu amor.